E o aplicativo spyware obrigatório se instalou? Isso daí é a maior mentira. Isso daí é a maior mentira. Outra coisa também... Quer dizer que quando você entra, que papo é esse? Você tem que instalar um aplicativo de spyware obrigatório. E o povo acredita, né? Um monte de gente me mandou um vídeo que foi feito por algum veículo aí, eu nem sei o nome, falando assim, que era obrigatório instalar esse aplicativo de spyware e o aplicativo da Copa. Você não é obrigado a instalar o aplicativo de spyware. O da Copa, você é obrigado a instalar porque você precisa dos tickets lá, certo? Você não é obrigado. Ninguém te força, se instala, senão você não entra. Mas você precisa usar. Você instala, senão você não entra porque você tem que ter o raio card. Sem o raio card você não entra. No Qatar? É. Só que você pode pedir para não rastrear. Tem essa opção lá. Então, se tiver essa opção... Entendeu? Mas aí que tá, beleza. O que você pode fazer? Você chegou lá, você pode ter impresso o seu raio card. Você não precisa instalar, então. Você pode imprimir. Ele te manda um PDF. Então, você não precisa realmente instalar. É que você precisa instalar se você não tiver PDF. E outro, você chegou lá, você vai lá no lugar, você pega uma credencial que eu tava usando. Aí você pode desinstalar se você quiser, ué. Entendeu? A questão é o aplicativo da FIFA. Não é nem do Qatar, é da FIFA. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a turma é muito louca, assim. Acho que tudo é doideira.